Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é comitar ali no nosso Component Box e já ver o resultado ali dentro da versão que está em produção lá, que você pode mandar para o WhatsApp para a galera, beleza? É um commit rápido e feliz do Component Box. Então, chega mais, ó. A gente vai abrir o nosso terminal, abre o seu aí, na sua vontade. Vou dar um clear aqui, só para limpar tudo do terminal. É só escrever clear na felicidade mesmo, aí dá um enter, já vai. Vou dar um git status para a gente ver o que a gente criou. A gente modificou a index, que aparece aqui no começo, e a gente criou o CSS do Component Box. Então, o que a gente vai fazer é dar um git add, ponto, git commit, menos m, e adicionar aqui, ó. Create Component Box, né? Rolou aqui um errinho no inglês básico. Create Box Component. A gente pode colocar um da aqui para ficar elegante. Agora, dá um git status e dá um git push aqui. No git push, a gente vai atualizar o nosso repositório remoto, lembrando isso, que vai atualizar aqui o nosso projeto, né? Que ainda não acabou de entrar a fonte, né? Demora um pouquinho para entrar, né? A gente sabe disso. Mas sempre dou uma conferida aqui no GitHub. Dou um refresh aqui no GitHub e tem que atualizar pelo menos o commit aqui, ó. Ó, não atualizou ainda. Não atualizou ainda. O que aconteceu? Ah, faltou a gente colocar o usuário e senha. Ah, de colocar o usuário e colocar a senha aqui, chavosa. Senão não dá ruim, né? Agora sim. Agora eu posso dar... Ah, já foi o git push, né? Isso aí foi o git push. Vamos ver se pelo menos já foi aqui. Ó lá, já mudou. Tá vendo? Create the Box Component. Agora, vamos voltar para cá. Vamos dar um refresh. Ainda... Sempre demora um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente volta e tá legal. Aí vai estar desse jeito aqui. Demora realmente um pouquinho para chegar. Ih, vai estar até com o programador binário, né? Deixa eu já mudar isso. Vou mudar o texto aqui, ó. E a gente vai comitar de novo. Então, vou pegar aqui. Mudar aqui para Marco Bruno. E mudar aqui. Vou tirar o back-end nada a ver aqui que a gente só fez para aumentar a caixa. Deixa eu voltar ali dentro aqui do nosso terminal. Git status. Git add. Git commit. Padrão, né? Aí você já vai decorando, né? E o que a gente fez é change... É... Change text of the title and subtitle. Perfeito. Git push. Aí vai pedir o usuário. Marco Bruno live. Enter. E a senha. Pronto. Vamos ver se vai legal. Vamos ver se foi. Foi. Foi top. Foi bacana. Voltar ali no navegador e dar um refresh. Já foi aqui no local. Será que foi aqui? Ó, ainda tá com o programador binário aqui. Mas daqui a pouco atualiza. Vamos ver se atualizamos aqui, ó. Sim, vamos dar um commit. O último. Change text of the title and subtitle. Então, tá beleza. Tá bacana. Tá feliz. Só tá faltando... Ó, já foi aqui também em produção. Agora você já pode mandar aí pros seus amigos, né? Mandar pro WhatsApp da família, WhatsApp da paróquia, WhatsApp dos amigos do colégio. WhatsApp aí, os WhatsApp que você tiver. Manda aí que tá legal. Fechou? Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Nada além. Só mesmo. Só o commit. Fizemos até um pouquinho a mais. Ali mudamos um texto. E acho que é só. Valeu aí. Brigadão. E bora pro próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.